Com uma moça bonita E olhar agateado Deixou em pedaço O meu coração Uma onça pintada E seu tiro certeiro Deixou os meus negros De aço no chão Com uma moça bonita E olhar agateado Deixou em pedaço O meu coração Uma onça pintada E seu tiro certeiro Deixou os meus negros De aço no chão Foi mistério, segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar como dois animais Foi mistério, segredo Foi mistério, segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar como dois animais Me olhava vagabundo De cachorro vadinho Olhava pintada E ela estava no cio E era um cão vagabundo E uma onça pintada E a mandou na praça Como os animais Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaço O meu coração Uma onça pintada E seu tiro certeiro Deixou os meus negros De aço no chão Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaço O meu coração Uma onça pintada E seu tiro certeiro Deixou os meus negros De aço no chão Foi mistério, segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar como dois animais Foi mistério, segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar como dois animais Meu olhava vagabundo De cachorro vadio Olhava pintada E ela estava no cio E era um cão vagabundo E uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais Carnaval E uma onça pintada A ganhar que terra E um pecado Eu acho que